Agora a gente fala de saúde e solidariedade. A baiana Adriana Araújo, a primeira mulher do Brasil a ganhar uma medalha olímpica no boxe, inaugurou a campanha Olimpíadas da Doação, lançada hoje pela Fundação Emoba. A medalhista de bronze em 2012, em Londres, doou sangue no Hemocentro Coordenador em Brotas. A pugilista se tornou embaixadora da ação que aproveita o clima de disputas em Paris para fazer uma competição do bem entre os doadores. A mobilização inclui também a SUDESB, Superintendência de Desportos do Estado, que tem o objetivo de divulgar o atendimento nas unidades fixas de Salvador e do interior, além da localização dos imóveis. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Tem que ter dormido bem no dia anterior e não ter bebido álcool nas últimas 12 horas. Atualmente, estão em nível crítico os estoques de bolsas para os tipos sanguíneos B, positivo e negativo, e O, positivo e também negativo.